O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui! Isso aqui! Vamos para aqui Brancasneves! A minha filha! O que é isso aqui filha? É uma boneca! Ela fala? Ela fala? Como é que ela fala? Onde é que a gente aperta para ela falar? Como é que a gente faz para ela falar? A gente aperta aqui? Como é que fala? Aqui ó! Agora vamos passear! Vamos passear! Vamos passear! Qual é o seu nome? Deixa eu ver aqui! Xixizito Baby! Vamos passear! Olha quem tem aqui! Olha Baby Life filha! Essa Baby Life a gente não tem! Olha essa Baby Life! Ela é nova! Olha! É Baby Life recém nascida! Olha! Você está fazendo ela ninar? Ela dormir? A gente está nos americanos! Chegou Baby Life! E outra aqui filha! Olha outra aqui ó! Outra Baby Life! Olha essa é diferente! São Gêmeas? São Gêmeas? Olha que fofo! É fofinha? Ah! É o bebezinho! Ele está sem roupa! Você é um vilão esse? O que é isso aí? Ah! Eu sou a Baby Life gente! É um quadrinho para você por mim! Da Play Doll! Olha é da Play Doll! Olha a Baby Life nova gente! O que? O que? O que? O que filha? O que? O que? A Mulan? Olha! É a princesa Mulan? E essa é a Pocahontas! Essa é a Pocahontas? É! Ah! Pocahontas! Olha a carruagem da Cinderela! A carruagem da Cinderela! Ah! Cinderela! Cadê o príncipe encantado dela? Ah! Olha! Olha a Ariel! Mas essa Ariel a gente tem filha! Não tem? Eu sei! Mas a gente não tem essa! Olha a Ariel! Olha a Miguiche! A Branca de Neve! A Branca de Neve! A Branca de Neve! A Brucha Mar! Quem é essa aqui? Olha! É a casa da Cinderela! Olha! Eu sou a Branca de Neve! A Brucha Mar! A Brucha Mar! O que vocês estão? Eu... Preciso de um herói pra me salvar! A Brucha Mar! Quem vai ser o herói? Eu! Quem tem muito poder? Ah! A sua pulseira? Ela tem poder? Eu vou pegar vocês! Branca de Neve! Vamos pegar eles! Vamos pegar eles! Ai! Ai, a poça vai brincar com a gente Ai, Branca de Neve Vou pegar vocês Olha que eles estão Onde é que eles estão? Onde é que eles estão, Branca de Neve Peguei isso Peguei, estou aqui, estou aqui Vamos para aqui, Branca de Neve Vamos para aqui, vamos para aqui Eles vão passar aqui Você me pegou Você me pegou por trás Você me pegou Peguei vocês Cansou? Quem vai salvar Branca de Neve? Tchau Amiginho, é aqui A moça da Hasbro está repondo os brinquedos Vamos pegar ela, Branca de Neve Vamos pegar Vou pegar você Branca de Neve É isso aí, amiguinhos de Youtube Seja feliz Viva a vida Não faça muita bagunça Bagunça sempre com moderação Eu sou Branca de Neve Tchau gente Se gostou do vídeo Clica no gostei E compartilha Tchau galera Tchau